Dá aquela lida nos comentários de vocês aqui rapidinho. O que é isso aqui? Ah, isso aqui leva para o número, para o minuto certo desse vídeo aqui. Vamos ver. Vamos ver o que foi. Aqui no vídeo que eu fiz da Sara Ikumo, tem um número, tá vendo? 722. Podem fazer isso, botar algum pedaço aí do vídeo que vocês queiram que eu veja. Vamos lá. Vamos ver o que eu aprontei dessa vez. Seu agudo desse. Eu não acredito nesse cara. É muito vergonha alheia. Estava gordinho aí, hein, cara? Não mudou muita coisa não, que eu sei. Mas agora olhando bem, agora olhando bem, estava bochechudo, hein? O After Strike, ou seja, eu botei esse vídeo depois do Strike. Eu botei em janeiro de 2018. Deve ser de antes do Strike, né? Um vídeo antigo. Deve ser antes de outubro de 2017. É, rapaz, você estava bem inchado aí, hein? Ó, em 2018, toma cuidado, tá? Se cuida. Tária Turunin é a deusa do metal perfeito. É, tô aqui dando uma lida em alguns comentários de vocês. Se você não gosta de ver os comentários, pula lá pro minuto 7. Pronto. E vê o final do vídeo. Simone Simons. Eu fiz um vídeo dela no controle de qualidade. O que deu o maior problema. Eu não me lembro o que aconteceu. O vídeo foi retirado. Eu tomei um bloco no mundo inteiro por causa desse vídeo. Eu não me lembro. Aconteceu alguma coisa errada com o vídeo. Eu não me lembro mais do que foi. Reaja a Mackenzie Thomas no The Voice. Reaja a Mackenzie Thomas, please. Ó, estou dando corações pra vocês aqui. Ué, não tô conseguindo aqui, ó. Olha aí, ó o bug. Ó o bug. Tô clicando. Agora foi. Jennifer Hudson. É do time da Jennifer Hudson. Ela veio como quem não quisesse nada. E hoje é uma das favoritas. Fala sobre Mackenzie Thomas. Mó galera me pedindo pra falar. Vou falar. Queremos sim. Mais reacts de Kennedy Holmes e da Kimberly. Complicado. Vou mostrar pra vocês por quê. Rapidinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. No meu canal. Há pouquíssimo tempo eu fiz esse vídeo aqui, ó. Kelly Clarkson bloqueou o Jennifer Hudson. Ou seja, evitei de colocar o nome da Kimberly no título. Nas palavras-chave do vídeo eu não botei The Voice. Eu não botei nada que desse a entender que eu tava falando da Kimberly do The Voice de 2018. Que era a blind audition dela. Nada. E aí aqui embaixo, ó. O robozinho. Quando tá escrito assim Play Match. É porque o robozinho do YouTube me pegou. Não foi um flag manual. Quando é flag manual aparece escrito aqui. Que o vídeo. Alguém assistiu o vídeo. E deu um aviso de copyright. Por isso que é complicado de fazer. Mackenzie Thomas The Voice. Eu sei que vocês não tem nada a ver com isso. Mas só pra vocês saberem o motivo. E esse vídeo aqui com a Mackenzie. Muito provavelmente também vai receber um copyright. Márcio. Ela tem os próprios vídeos de covers. Tá aí. Vou usar os vídeos do canal dela. Porque de repente não dá problema nenhum. Afinal de contas vocês querem que eu fale da cantora. Ela tem um canal próprio. Aqui ó. É esse aqui. Mackenzie's Cover. Vamos virar essa imagem aí. Caramba. Ela tem um controle da voz. Ela posiciona muito bem as notas. Os desenhos que ela faz são muito claros. Dá uma paradinha aqui. Pra poder pegar esse pedaço inteiro. Porque eu quero ouvir agora essa subida dela. Claro. Maquese, Maquese. Que voz, hein? Ela coloca ali os melismas certinhos. Os desenhos melódicos que ela faz. As escadinhas. Cada um do seu degrauzinho. Sem aquele som molenga, né? De melisma que fica passeando entre as notas. Meio solto. Não. Pá, 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 pá. Caramba, que que é isso, menina? Vamos vai pra frente ali. Cada volta dela é uma coisa diferente, uma novidade. Ela acrescenta uma coisinha aqui, vai um pouquinho mais acima. Toda vez que volta, faz o ciclo de novo, ela coloca uma coisinha nova ali. É uma dinâmica. Agora, esse é de fato o canal oficial? Porque, caramba, 20 mil inscritos. Eu não vou nem indicar o canal, porque eu não sei se é dela. Opa, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Pá, 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 parou, parou, pá, pá, pá. Essa mulher canta muito, gente, muito. Ela é muito precisa cantando, ela se expressa muito bem, desenha muito bem a voz. Tá todo mundo falando dela, pelo menos no meu canal, as pessoas estão comentando direto dela. Eu não sei como é que tá a Kimberly, nem a Kennedy Holmes também, que eu já falei dela aqui. Mas aqui tá páreo duro, né? Não sei se as três ainda estão. Vamos ver aqui a reação dos jurados. A Kelly Clarkson. Aqui a Jennifer Hudson. Ficou mais focada em cima delas. Aqui aparece agora a Kelly Clarkson com o bocão aberto. Ó, ó. Eu acho que agora que vai bater? É agora que vai virar a cadeira? Ah, eu quero pegar essa cena aí e mostrar. É essa aí. É isso aí. Quero ver a cena da virada. Ó, cara da Jennifer, da Kelly Clarkson. Aí, ó. Só esse pedacinho, tá, gente? Agora eu vou pra frente e eu quero ver se mais alguém virou. É o que me interessa aqui, é saber se alguém virou a cadeira pra ela. Tá, tô aqui vendo. É, vou evitar de usar as imagens do programa o máximo que eu puder. Ela tá aqui, tipo, não, não vira, não vira. Não, deve ser isso, né? Ninguém vira, ninguém vira, ninguém vira. Só ela virou. Ok, um... Oh, meu Deus, eu tô muito emocionada. Cadê o sapato? Cadê o sap... Eu estou vendo Jennifer Hudson saindo do Walmart do Black Friday com uma TV de 78 polegadas embaixo do braço, assim. Vai. É isso aí, emita e vem, emita e vem. Ai, adoro Jennifer Hudson, a minha barraqueira predileta. Adorei. Vai ser complicado colocar coisas do The Voice aqui no canal. Eu não vou indicar aquele canal, porque pode ser que você se inscreva no canal de uma pessoa que pegou o conteúdo dela e tá usando. Como eu não sei se é aquele canal oficial, eu prefiro não indicar. De repente até ver se ela tem Instagram pra poder ter certeza se aquele canal do YouTube é dela. O que eu sei é que esse canal aqui é de verdade, ele tem um selinho de verificado. Então aqui você pode ficar à vontade, faça login na sua conta do YouTube, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser seguir no Instagram também, arroba Marcio Guerracan e aqui nessa bagaceira de canal do YouTube. Opa, já estou me avisando aqui pra voltar amanhã que tem vídeo, é isso? É isso mesmo. Pode voltar amanhã que tem vídeo. Eu sou o Marcio Guerracan, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui. 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 Fui.